Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você aqui no Repórter NBR as notícias do Governo Federal desta quinta-feira. O Ministério do Meio Ambiente está apoiando a criação de um santuário para a preservação de baleias no Hemisfério Sul. Os detalhes com a repórter Natália Mello. Quase 3 milhões de baleias foram assassinadas no século XX no mundo inteiro e 70% delas foram caçadas aqui no Hemisfério Sul. Para proteger estes animais, o Brasil apoia a criação do Santuário de Baleias do Hemisfério Sul. Hoje, o Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, recebe as assinaturas da criação do santuário. Com a criação deste santuário, nós vamos proibir a pesca em todo o Atlântico Sul. E é importante dizer que todos os países da América do Sul que são litorâneos, eles aprovam e estão patrocinando esta causa. E estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Estudantes de todo o país podem participar das atividades educativas sobre alimentação saudável. Uma estufa inteligente que regula a temperatura dos alimentos. Um carro feito de material reciclável que é usado para plantar sementes. Além de aulas interativas sobre cuidados com o que comemos. Nesta Feira de Ciências do Rio de Janeiro, são os alunos que ensinam. Tecnologia e alimentação saudável podem trabalhar juntas. A iniciativa é mais uma atração da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tudo aqui tem foco na sustentabilidade. Este projeto, por exemplo, funciona como um pulverizador. É como se este drone estivesse agora jogando água ou fertilizante em uma plantação. Tudo feito com material reciclado. A gente consegue unir o ensino técnico da parte de microcontroladores, como por exemplo, com ciências, que é a biologia, é a parte física, química. Então a gente consegue essa integração junto aos professores. Tem ainda palestras sobre transgênicos. Neste stand, as estudantes ajudam na identificação de produtos geneticamente modificados e alertam para os riscos que estes alimentos podem trazer. Mostramos que podem ter benefícios e também tem malefícios. Um exemplo de malefício é que algumas pessoas podem causar alergia. Pelos agrotóxicos também pode danificar o solo, os lençóis freáticos. Também acaba um pouco com a biodiversidade. Elimina alguns micro-organismos importantes no nosso ecossistema. A 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma iniciativa do governo federal, que neste ano promove atividades educativas sobre alimentação saudável em escolas públicas de todo o país. Até a próxima sexta-feira, cerca de 1.600 instituições participam da programação, que envolve mais de 400 municípios brasileiros. E além da alimentação saudável, o governo está de olho no combate ao desperdício. Foi lançada nesta semana uma campanha sobre a necessidade de não descartar alimentos e chamar a atenção para as transformações climáticas. Mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos produzidos por ano no mundo vai para o lixo, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O desperdício começa na colheita, passa pelo transporte, central de abastecimento, indústria, supermercado e consumidor. Segundo a FAO, infraestrutura precária e manuseio inadequado colaboram para as perdas dos alimentos. Frutas, legumes e verduras, por exemplo, são sensíveis. Qualquer queda pode prejudicar a qualidade. E nas prateleiras dos supermercados, se esses produtos apresentarem qualquer imperfeição, serão descartados. Tem que estar bonito, aparência boa, não pode estar amassado. Eu sempre estou verificando bem a maçã, seja frutas, verduras, para saber realmente se não estão estragadas. É sempre bom verificar antes de escolher. De olho no combate ao desperdício, a CEASA de Brasília mantém, desde 2012, um banco de alimentos. Com isso, o que seria descartado por pequenos defeitos, como manchas e machucados, mas com os mesmos valores nutricionais, vão para a população. São quase 200 toneladas de comidas doadas para 147 entidades beneficentes, como asilos e creches. O banco de alimentos foi criado dentro da CEASA justamente com esse objetivo, de pegar esses alimentos que eram jogados fora e colocar eles na mesa de quem realmente precisa. Para ampliar a consciência dos consumidores de todo o país sobre o desperdício de alimentos, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em parceria com a FAO e o WWF Brasil, lançaram nesta terça-feira a campanha Hashtag Sem Desperdício. A intenção é chamar a atenção para as transformações que são necessárias diante dos impactos gerados pelas mudanças no clima. As mudanças climáticas poderão produzir impactos muito significativos no Brasil em função do fato de que estamos no cinturão tropical do globo, onde naturalmente as condições mais desafiadoras para a agricultura ocorrem. E com mudança climática, esses desafios se tornarão ainda maiores. Nós da Embrapa estamos muito engajados na busca de conhecimento e tecnologia para ajudar os nossos produtores a lidar com o desafio das mudanças climáticas, a descarbonizar os seus sistemas produtivos, ou seja, usar práticas, usar insumos que reduzam a emissão de gases, que têm impacto no efeito estufa, e também para desenvolver sistemas produtivos mais resilientes. Filmes brasileiros vão receber um reforço de 30 milhões de reais. A Agência Nacional do Cinema vai selecionar projetos em três modalidades, longa-metragem, documentário e animação. Nessa nova chamada, anunciada ontem, serão destinados 25 milhões de reais a mais que no último edital. Para ter outras informações, basta acessar o site da Ancine. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.